Ok, senhores, estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico, estamos pilotando o AV-8B Sihara. Eu estava olhando alguns vídeos na internet e vi que os britânicos estão usando o F-35 para fazer o novo sistema de pouso que eles chamam de SRVL, pouso vertical com rolaje em navio. Só que os vídeos que os caras postaram é só de simulação, e eles vão começar a fazer isso no mês de setembro aqui na costa americana. Eles não é bobo, vão ficar lá perto dos americanos, vão ficar brincando lá. Se eles podem fazer isso com o F-35, eu fiquei pensando, por que eu não faço um testinho aqui com o Sihara, onde não é a mesma aeronave, não é o mesmo espaço físico, não é o mesmo navio, mas nós vamos fazer. Vamos dar uma olhada lá fora para ficar mais fácil para vocês verem a nossa situação. Armamento e combustível de sobra. Vamos ver se ele consegue pausar no pequeno espaço. F-35. Flap no máximo. Sistema de orientação. E vamos lá. SRVL, pouso vertical com rolaje de navio. Vamos ver se é possível fazer isso aqui. Mapa do Golfo Péssico F. Bora lá. Bora lá. atenção nessa hora, senhores. Isso aqui é só pra profissionais. Aquele negócio. Não faça isso em casa, crianças. Ha-ha! É aquele negócio. Se eu conseguir pausar e parar antes do final da pista, eu posto o vídeo. Se eu não fizer, é porque não tá lá. Ha-ha! É aquele negócio, crianças. Não faça isso em casa. Isso aqui não pode ser feito em casa, não. Como é um teste, eu não vou nem pedir permissão. Vou chegar e pausando. Quem tiver no converso, que se vire. Pouso vertical com rolagem de navio. É, vi. Eu dei uma olhada rapidinho no manual nosso que o DCS nos deu. Não tem nada disso não, viu? Como esse réu aqui ainda não tá 100%, vamos fazer de conta que ele faz isso. Vamos fazer um teste aqui. Bora lá. Trem de pouso. Descendo. Balcal 60%. Agora diminui a velocidade do marco se você conseguir. Quando você chega lá na quilha do navio, tem que estar com velocidade mínima. Flap tudo. Beleza? Bora lá. Bora lá com a coragem. Vamos acelerar um pouquinho aqui, né? Que não é bobo. Senão não vão ter de nadar aqui. Eu não tô afim de nadar nessa água gelada. Agora sim. Vamos começar a diminuir. Vamos ver se a gente consegue pousar no SRVL. Pouso vertical com rolagem de navio. E vamos parar de falar e vamos pousar essa máquina. Se os britânicos conseguem fazer, nós também conseguem. Só que lá eles têm um F-35 e nós temos o C-Réu. Lá eles têm espaço no porta-aviões e nós não temos. E lá o cara não falou que tava pesado. Eu tô, velho. E vai ser difícil. Bora lá. Bora. Eu tô precisando de um ângulo maior. Um ângulo maior. Potência, potência, potência. Opa. Onde eu quero bater. Bora. 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 Bora que você consegue, amigão. Devia ter colocado menos combustível. Agora sim. Agora sim. Coragem, 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 coragem. Agora sim. Uhul! Yeah! Ha-ha! Eu falei pra não fazer isso em casa, crianças. Deixa eu olhar lá fora. A meta era ter parado mais atrás, viu? Só que nós é abusado. Pera aí. Deixa eu voltar. Já já volto. Deixa eu fazer o outro. Tchau. 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 Obrigado.